Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Para pisar no coração de uma mulher Basta calçar um coturno Com os pés de anjo noturno Para pisar no coração de uma mulher Sapatilhas de arame O balé é belo, infame Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Para pisar no coração de uma mulher Alpercatas de aço O amoroso cangaço Para pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Para pisar no coração de uma mulher Para pisar no coração de uma mulher Alpercatas de aço O amoroso cangaço Para pisar no coração de uma mulher Eu sei Pés descalço Pés descalços Pés descalços Sem pele Um passo que a revele Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei 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 Eu sei como pisar Já fui mulher, eu sei No coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei